É importante que dentro da contabilidade nós conheçamos os princípios da contabilidade. Que princípios são esses? Toda a profissão, toda a área do estudo, ela se baseia em premissas básicas do sucesso, premissas básicas para a gente poder ter ali uma evolução na profissão e conseguir ter melhores resultados. A gente disse que os princípios da contabilidade são regras, mas como regras básicas, mas que vai nos guiar aí dentro da profissão de contador, dentro da profissão da contabilidade, que a gente consiga ter uma noção muito melhor, ter uma estratégia muito melhor, uma aplicabilidade muito melhor na nossa própria profissão. Então, vamos conhecer agora quais são os princípios da contabilidade. Mas antes de falar de princípios de contabilidade, nós precisamos falar e definir o que é patrimônio. Isso por quê? Porque o patrimônio é algo que a gente vai falar muito aqui dentro do curso de contabilidade, a gente vai falar muito do patrimônio aqui durante as aulas, a gente precisa se definir isso e entender muito bem o que é patrimônio. Então, é comum se definir patrimônio como sendo um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou uma entidade jurídica. Em suma, realmente podemos definir que o patrimônio são as partes que compõem o balanço patrimonial da entidade. O ativo, o conjunto de bens e direitos, o passivo, as obrigações e o patrimônio líquido também são obrigações. O que é o ativo, o conjunto de bens e direitos? É todo aquele item que você tem que gera receita. Quando eu tenho um ativo, eu tenho aquilo que está me gerando receita e aí eu posso ter vários bens que me geram receitas e também os meus direitos, títulos, compras bancárias, porque isso não é, quando a gente fala, ah, eu tenho dinheiro em conta, mas você tem o direito àquele dinheiro, você não tem ele fisicamente, ele está lá no sistema, está lá comprando dentro do seu direito, dentro do seu ativo patrimonial. E aí nós temos o passivo patrimonial, ele vai ser em torno do meu patrimônio primeiro, o que eu tenho de patrimônio que está ali, mas ele não me gera retorno, ele não me gera nenhum lucro, ele está mais gerando despesas, por isso que eu tenho ali como obrigações. E eu também tenho as obrigações de contas a pagar, porque eu pago essas contas, eu tenho o meu passivo. Eles fazem parte do meu patrimônio, só que é aquela coisa que eu pago. Então, por exemplo, a energia, a energia eu tenho dentro da minha utilização, mas eu tenho que pagar ela. Eu utilizei aquele passivo e eu preciso pagar, isso me gera despesas, ele nunca vai me gerar lucro. Quando a gente fala do passivo, são as obrigações que a gente tem que pagar. Então, o patrimônio vai ser isso, ele é o conjunto somatório de tudo isso. Então, toda empresa, toda pessoa física ou pessoa jurídica, ela vai ter um patrimônio. E esse patrimônio deve ser muito bem estruturado, deve ser pensado e sempre olhado na hora de tomar uma decisão estratégica. Isso por quê? Porque a decisão que você tomar, a decisão que a pessoa toma olhando o patrimônio, pode ser uma decisão que faça com que esse patrimônio multiplique, e que assim a pessoa vai ter mais retorno, ou pode ser uma decisão que faça com que, de repente, esse patrimônio caia, se perca. E aí, por isso, a gente precisa prestar atenção. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A gente precisa prestar atenção. Os princípios da contabilidade. Então, vamos falar agora dos princípios da contabilidade. Eles são um conjunto de regras, normas e conceitos que definem como a contabilidade deve ser aplicada. Esses princípios são importantes para que haja uma padronização das informações contábeis e que demonstrações de diferentes entidades possam ser comparadas, inclusive de países diferentes. Quem montou esses princípios da contabilidade? Eles são montados, em soma, pelo órgão que regulamenta a contabilidade, o CRC, o CFC, juntamente com o governo federal, juntamente com o empresário, juntamente com todas as pessoas que apontam e estudam a questão da contabilidade. Dessa forma, a gente segue, então, normas e regras que são aplicadas dentro da aplicação contábil, da atividade contábil, para que a gente possa ter a padronização de todas as informações contábeis dentro das demonstrações. E assim eu consigo ter o grau de comparação entre empresas, entre pessoas e entre até países diferentes. Então, dependendo da convenção, a contabilidade, aquelas conversões mundiais que são feitas, então, conversam com outros países, se reúnem e falam, olha, nossos países estão em comum acordo, eles estão sempre negociando, a gente precisa trazer uma vertente, uma frente de uma organização contábil muito maior, para que a gente possa ter um resultado também dentro da organização. E assim a gente traz essa visão mais prática da coisa, essa visão entre, olha, aqui no Brasil funciona de um jeito, lá nos Estados Unidos funciona de outro, mas se a gente juntar certos pontos aqui, se a gente tiver esses certos pontos aqui, a gente vai conseguir chegar no meio termo, a gente vai conseguir chegar no bem comum. Então, entre os seis princípios, são os seis princípios da contabilidade, o primeiro princípio é o princípio da entidade. O patrimônio da entidade é da própria entidade, não devem os administradores usar recursos da entidade para pagamento de despesas pessoais, pois não deve ser confundido o patrimônio pessoal com o patrimônio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertenciar uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins educativos. Por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição, de acordo com o artigo 4 da Resolução 750 de 93 do Conselho Federal de Contabilidade, que subiu esse princípio. Então, esse princípio é bem simples de entender, porque é uma regra muito básica, até numa regra de crescimento de empresas, onde eu não posso misturar o que é conta pessoal do que é conta profissional. O que é conta da empresa é da empresa, o que é conta dos sócios é dos sócios. Eu não posso dar ali, ah, mas eu vou pagar isso aqui com o dinheiro da empresa, eu vou colocar, eu tenho a lavagem do meu carro, a lavagem do meu carro eu vou colocar junto aqui para ser paga com as contas da empresa. Não se pode fazer isso, eu tenho meus recursos da empresa, eles são para pagar as despesas da empresa, eu não posso ficar misturando. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti